Ele é um jovem que se você botar uma camisa social nele e uma gravata, você sequer diz que ele treina. Agora é a vez do João Natural. Vai ficar um pouco tenso o negócio aqui, viu? Agora pra terminar de ficar tudo esquisito e bugar a nossa mente, mesmo a menina vai lá, adiciona mais duas placas de vinte e ela deita pra fazer o supino. Aí eu desligo essa merda logo e fico três semanas sem fazer live. É um natural ou um fake netting? E o meu veredito... Fake netting! É natural ou não? É um natural ou um fake netting? Fala comigo, esse vídeo tá muito interessante. Três vezes campeão absoluto. That's impressive, kid. Parabéns. Vamos começar pelo último post do Tortuguita. O último eu não sei porque tá fixado, mas tem só uma semana. Não é natural. É uma remada com 140 quilos. Ótimo sinal. Por quê? Porque naturais não crescem sem cargas. Não tem como, beleza? Eles têm que se desafiar diariamente. Não gosto desse peso batendo, pois tira a tensão do exercício. Mas como está muito pesado e Tortuguita treina como um animal, isso é válido. Seguindo. Ah, uma foto comparando com o Ronnie Coleman. Ô, louco. Ó, pra vocês terem. Ronnie Coleman, natural. O Ronnie Coleman, natural. Esse shape do Ronnie Coleman, ele falando que é natural, velho. De verdade, cara. E tem gente que acredita. Mano do céu, cara. O que que as pessoas têm na cabeça, cara? O que que acontece com o cidadão? De verdade, velho. De verdade. Muito legal. E o físico é até parecido, viu? Muito legal mesmo. Todo mundo se inspirou no Ronnie um dia, não é mesmo? Continuando. Ah, vamos ver ele posando aqui no campeonato. Tava escrito 23 anos. Bem novinho. Veia na dorsal. Difícil pra naturais, mas não impossível. O que que eu já percebo? Tortuguita tem uma baixa estatura e não tem muito volume. Ele tem qualidade muscular. Posa muito bem, viu? Mas o volume de tortuguita, nada demais. Olha aqui ele fazendo um duplo bíceps com troféu. É, realmente. Não tem, mano. É mais condicionamento mesmo, né? Eu não duvido que seja natural, não. Dando assim um aspecto maior e mais aesthetic. Como Jay Cutler, Ronnie Coleman, Phil Heath, Chris Balmstead, Sid Balm. Não é levantar muito, é levemente, beleza? Continuando. Tá em off, Tortuguita. Deixa eu ver esse post. Quatro dias. Alguns dias para iniciar o pre-contest. Muito feliz com o Trump feito até agora. Realmente ele tá com um volume bem legal pra um off-season. É, não acho que ele seja... Ai, cara. Isso assim, rapaziada. Eu, sinceramente... Isso aí, rapaziada. Esse negócio de atleta natural é uma das coisas mais patéticas que existe, tá? Eu já preciso falar logo isso. Porque, de verdade, a gente nunca vai saber 100% se o cara é natural ou não. Sabe por quê? É muito simples. A gente não sabe como é a genética do cara. Porque, por exemplo, esse cara aí, ó. Ele é um cara baixo. Ele é de uma estatura baixa. Então, olhando no vídeo assim, ó. Dá a impressão que ele é grande. E aí você pode pensar. Nossa, olha o tamanho do braço dele. Ele deve estar tomando alguma coisa. Mas nem sempre. Por outro lado, a gente não sabe se ele tá usando uma quantidade, mesmo que mínima, que seja de testosterona. Entendeu? Se você me perguntar, eu acho que é natural. Tá? Eu acho que é natural. Ele tá natural. Só que, assim, eu posso estar errado também. O rosto, né? Mais arredondado. O braço também tá com gordurinha, mas não muita. Mas, assim... É, nessa condição aqui, eu creio que seja natural mesmo. Desconfie se tortuguita manter esse volume e melhorar a qualidade. O que é comum com hormônio... É, aí é outra pegada. Aí também não dá, né? Pois eles não sacrificam massa magra. Os naturais acabam perdendo uma parte do músculo no pré-contest. Gente, eu acho que é natural mesmo. O cara é um anão e as pernas tão uma bosta. Aí você massacrou o cara, velho. Ô, louco, aí você massacrou. Novembro de 2021, não sei se é o vídeo. Tá lá, natural. Mas a perna aqui tá bem fraquinha. Não tá com os cortes tão profundos como tava agorinha. Será que ele mudou tanto assim em um ano? Uou! O corte melhorou muito. E o volume de tortuguita pra um ano foi uma transformação ligeira, assim. Geraria uma suspeita porque ele ganhou volume e qualidade. Geralmente ou é um ou é outro. Mas o que ele fez não é impossível. Ele tem 23 anos, é negro, é sim uma genética superior para o bodybuilding. Então até agora, tortuguita está no caminho. E veja como ele posa bem. Isso, ó. Elevou na altura correta. Muito bom. Olha só. Esse vídeo me surpreendeu. Ô, o cara aqui, velho. É que a altura dele também favorece. Dá essa impressão de braço grande, né? Melhorou muito. There's going to be a magic pill or not. Ah, mas até aí eu não duvido que seja genética mesmo, não. Parece mais ser uma questão de uma genética boa mesmo. E aí, natural ou não? Vamos analisando. Olha, um físico bem aesthetic. Mas, novamente, aqui ele seco, pronto para o palco quase. Aqui ele não... Fala. Mas aqui eu chuto que ele está uma semana para competir. Rapaz, eu estou começando a criar algumas dúvidas, viu? A partir daqui eu estou começando a ficar com algumas dúvidas. Está muito aesthetic e pouco volume. Ou seja, ele perde bastante volume no pre-contest. Beleza? Mas ele tem um físico muito bonito, cara. O que é isso aqui do Ronnie? Road to King. Essa frase está um pouco errada. Podia ser Road to Become a... Olha o Ronnie Coleman, natural, rapaziada. Zero texto. Zero texto, zero hormônio. Baixo, né? Dá para perceber que ele é baixo. Deve ter aí 1,70 estourando. Eu chuto. É, eu também acho. Se alguém souber, coloca no comentário aqui embaixo. E é um físico aesthetic, mas novamente... Pô, bom físico, hein? Para um moleque natural, assim. Puta, bacana. Gente, é um... A altura influencia bastante nessa questão da visão, né? Físico de pouco volume. Pouco volume. Beleza? E esse aqui é o seu colega? Esse cara aqui é um fake nattie. You can't fool me? Você não pode me enganar? Mas e você, Tortuguita? O que você é? Bom, eu acho que eu já te analisei o suficiente. Para o meu veredito. Vamos a ele. Ok, Selmo. A.K.A. Tortuguita. Nattie or... Falando, mano. Not natural ou fake nattie. Cara lazare. E o meu veredito? Sim, eu comprei um martelo de juiz. Porque aqui... I am the law. Eu sou a lei. Natural. Isso mesmo. Na minha opinião, Tortuguita é natural. Esse desgraçado, ele fala o inglês certinho, né, cara? Físico harmônico. E totalmente possível de ser conquistado sem o uso de drogas. Continue firme. Quem sabe em breve você não vira um natural pro. Cuidado com as companhias. Muitos irão tentar te drogar. Mas natural... É a fonte da juventude. E a coisa certa a fazer. Tudo de melhor para você, Selmo. Muitos tentarão te drogar. Vamos ao próximo caso. Ok, Bruno Macedo. Agora é a sua vez. Bruno Macedo, atleta natural. Vamos começar analisando aqui pelo primeiro post do Bruno. Esse Rios tem seis dias. Aparentemente ele tá no off-season de qualidade. Porque os músculos estão aparentes. Fruto 12, 13% de gordura. Adequado. Parece ser um cara bem alto e muito aesthetic. Cintura fina. As costas precisam de mais massa. Mas as costas de todo mundo precisam de mais massa. O garoto posa bem. Droga. Onde a insistência pode representar algo muito pior que o não. E sim uma decepção. Droga, Bruno. Você usou imagens do Boston Lloyd. Pra quem não sabe, Boston Lloyd era um... Droga. Do nada. Droga. Ai, cara. O Rodrigo Góes falando é porra. Droga. Usou imagens do Boston Lloyd. Boston Lloyd. Boston Lloyd, mano. Tipo, olha isso, velho. Mistura de bosta com dodói, cara. Tem mais shape aqui. Vai propaganda. Tem shape. Quatro semanas atrás. Bom. Tem volume. É largo. Ótimo. Ótimo vácuo. Muito fina a cintura do garoto. Até agora eu tô gostando do shape desse cara, viu? Aqui o Bruno posando no espelho. Olha só o tamanho da perna do cara. A perna é boa. Shape bom, hein? Dá pra ser um bodybuilder... Linha boa. Natural. Ótimo. Levanta um pouco esses cotovelos, garoto. Droga. Aqui ele trabalhando com grande amor, não é mesmo? Aqui com a família. Você é pai ou você é pai de Pat? Tô zoando, garoto. Tô zoando. Opa, tem foto no palco? Ele sobe na classe? É que achei que ele era Mansfizek. Infelizmente... Olha o jeito que ele fala. Gente, não deu pra levar na... Mansfizek. Ó, louco, mas ele tá competindo aqui com... É o Tenente Breno aqui do lado? Nada na Classic, mas fiquei muito feliz com o shape apresentado. Tenente envenenado, né? Dá pra ver aqui pela perna. Nem tanto pela parte superior, mas pela perna. Pô, o moleque tá bem pra caramba aqui do lado do Tenente Breno. Pelo menos nessa foto aqui, né? Vamos ver aqui. Muito bom o físico dele. Muito legal. Muito aesthetic. E sinta-se orgulhoso, pois você competiu com hormonizados, beleza? Eu queria ver ele sequinho. Achei ele seco, finalmente. Aqui ele tá de máscara, shape natural, um ano e quatro meses de diferença. Vamos ver. Um estilo mais de Mansfizek mesmo. Hoje completo 21 anos. Isso foi em agosto de 2022. Então você tem 21 anos, cara. Você tá com um físico muito bom e já é pai de família. É muita responsa, garoto. Aqui, novamente, ele tá pro Baseball Bat. Bruno, altura 1,87, sabia. Muito alto. Muito legal o físico dele. Peso 99 quilos, idade 20 anos, natural. Iniciando hoje a quarta semana de off-season. Então ele tava em off no julho do ano passado. Então ele tá em off há um bom tempo. Deve ter feito uma boa evolução. Ansioso pra ver ele seco. Foto mais... Aqui achei, mais focada nos ombros. Ah, olha o shape do cara. Olha a fibra do ombro. Realmente fantástico. Rosto jovem, cabeleiro no lugar. Muito bom. Pele boa. Bom, Bruno. Eu acho que eu já tenho informações suficientes para o meu veredito. Vamos a ele. Ok, Bruno Macedo. Pai de família e atleta natural. You're not. You're natural. Oh, a fake netty. Meu veredito. Natural. Físico extremamente harmônico. Aesthetic. E totalmente possível de ser conquistado sem o uso de drogas. A beleza e o formato de cada físico irá variar de acordo com a genética. Bruno é privilegiado com essa cintura fina e os ombros largos. Ele pode, sem dúvidas, se tornar um natural pro no futuro. Continue firme, garoto. Fique longe das drogas. E cuidado com as companhias. Ok. Agora é a vez do João Natural. Na build dele está escrito João Vitor Silva, antagonista. Aqui eu acho que vai ficar um pouco tenso o negócio aqui, viu? Vamos começar analisando o João, ou John. A foto desse lazarento. Tentando sensualizar o cotovelo aqui na altura da cabeça. Vai tomar no cu, mano. Começar pelo primeiro post. Vamos ver. Ele vai fazer o quê? Um serrote? Um serrote. 30 quilinhos. Não está tão pesado, não. Mas vamos ver a execução e os músculos. Como eles se contraem. Uau! O que é isso, cara? Olha esse ombro. Olha o tamanho desse tríceps. Olha o bíceps. Ele tem até mesmo um antebraço de macaco. Parece aquele silver... Antebraço de macaco é foda. O gorila mais forte de todos. Parece um pouco baixo, né? É o que torna mais fácil de preencher o frame com músculos. Não que seja fácil, mas é mais fácil pra uma pessoa de baixa estatura do que é pra um cara muito alto, como o Chris Balmstad. O que é isso, cara? Olha o tamanho do braço desse cara. Eu chuto aqui 51, 52 centímetros de braço. Nossa senhora é muito grande. O antebraço acompanha, viu? O garoto é imenso. Esse aí tem genética com o braço. Imenso. Deixa eu ver ele fazendo. Ah, eu gosto desses... Foda que eu não sei a altura, mas 50 de braço tem sim. Esse de bíceps é muito bom, só que eu gosto de abrir no final. Aqui, olha o tamanho do braço desse cara. Assim, é uma coisa que eu já vou informar a vocês. Esse braço dele é maior do que 90% dos usuários de esteroides anabolizantes. Cara, se duvidarem, ele tem o maior braço do Arnold Classic, Ohio, do Men's Physique. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Tá posando. Nossa, muito bom o físico dele. Aqui ele já tá sequinho. Não sequinho, né? Falta um pouquinho. Mas, assim, é impressionante. Ele é baixo. Ele é baixo tudo. Mas eu não boto fé que é natural, não. Mas esse tipo de maturidade demora cerca de 15, 10, até 20 anos de treino. É. Beleza? É, mas, puta, além disso, ele tem que ter uma genética muito favorável, cara. Que isso, mano? A gente tá falando... Ô, a gente tá falando de um cara que tem mais de 50 de braço natural. Que porra é essa, cara? Ô, louco, velho. Não importa que já tá treinando há 15 anos. Que isso, tem um limite pro seu corpo. Seu corpo não fica crescendo assim. Não é impossível você chegar nesse físico natural. Mas, assim, pela pouca idade que ele tem, deve ter o quê? 25 anos. Realmente é muito difícil. Vamos lá. Vamos ver ele fazendo o abdominal. Quero ver se ele tá seco. Muito bom. Tem uma bela Christmas tree. Espero que mostre as costas novamente nesse vídeo. Assim, muito volumoso pra pouca gordura. Aqui, ó. Essas... Essa foto, em específico, que me deixa, assim, meio... Ai, como assim você manteve tanto volume? Quantos anos ele tem, o gel natural? 25? Ele é mais novo do que eu, esse cara? Vai tomar, no cu. Vai. Eu achando que o cara tinha mais de 30 anos já, uns... Ah, vai tomar, no cu. Vai, mano. Caraca. Que porra de natural, meu saco. Que que é isso, cara? Acabou. Acabou mesmo os limites de tudo. Então, assim, aqui ele tá muito bem. Pele sem acne, né? O rosto saudável. E um cabelo bem legal. Vamos continuar. Olha esse side triceps. Isso é loucura, cara. A genética dele pra braço é muito boa. Independente do uso ou não de esteroide. O braço dele é muito arredondado. Isso, mano. O que que tinha na sua mamadeira, garoto? Porque você é muito jovem pra estar com um shape desse, beleza? Vamos continuar analisando o João. Realmente imenso. O maluco pode estar em low dose, mas ser natural acho difícil. Você tá na dúvida ainda, Guilherme? Ele tá fe... Você é otimista mesmo, hein? Era. Muito boa. Muito boa a expansão de dorsal do João. Continuando. Aqui já seco também. Tem que ter uma pílula mágica, não é mesmo? Ele tá muito grande pra pouca idade que ele tem. Olha isso aqui. Pronto pro palco. Caramba. Olha a Christmas tree do João, cara. Lá em cima. Expande. Glúteo fibrou. Precisa de mais trabalho na femoral. Glúteo tá bom, mas precisa tirar um pouquinho dessa água do glúteo. Essa carcente tá parecendo um coador de café, cara. Que merda é essa, hein, cara? Aqui ele com grande amor. Olha lá, mano. O braço dele é tão arredondado que... Olha só como fica numa foto, assim, normal. Vamos ver esse vídeo aqui. É um supinão. 10, 20, 30, 40. Vamos conferir sua força. Parece que tem uma... Tudo de 10 ali. Menino. Sempre assisti o treino do Jay Cutler e Ron Coleman. Desde garoto, ainda quando lutava. E queria treinar forte. Pensava, quando vou conseguir fazer com esse peso? Com minha namorada ajudando. Um olhadinho aqui. 10, 20, 30, 40. Não, pô. Porque, na verdade, também, essa anilha... Eu não sei se é de 10 ou se é de 20. Essa primeira aí. Vocês estão vendo? Porque tá me parecendo que a primeira anilha é maior do que as outras. 20? Não, isso aqui... São anilhas de 20? 20, 40, 60, 80 de cada lado? Ah, daí faria mais sentido, né? Mas, mano, é tudo isso? Ele tá fazendo um supino com 170 quilos, mano? Não, pior que eu acho mais provável que seja isso do que se for 50 de cada lado. Porque não faz sentido um cara desse tamanho com 50 de cada lado. Não tem como, velho. Essa barra aí, eu não sei se ela pesa 10 ou se pesa 20. Não parece ser barra olímpica. Daí pesa 10. 170 quilos? Ah, João, não sei não, viu? E a execução tá até boa. Pode parar. Isso aqui já é... Pelo amor de Deus. Se eu já sabia que não era natural... Agora, então, sai daí, ó. Que natural que vai fazer um supino desse aí, com a camuinha ajudando ele. Você tá maluco. É perigoso amanhã até cair ali de ponta cabeça ali. E a barra ir no pescoço dele. Que natural o quê, mano? Vai tomar no rabo, vai. Boa. Aí se foda. Jesus, Maria e... O nego tá ficando maluco. Você não sabe o que é você deitar ali na mesa do supino e você botar ali 120, 130, 140 quilos pra você fazer um supino. O cara tá fazendo com 170, mano. José, você quase matou a sua garota, garota. Agora fica vendo. Agora pra terminar de ficar tudo esquisito e bugar a nossa mente mesmo, a menina vai lá, adiciona mais duas placas de 20 e ela deita pra fazer o supino. E faz 10 repetições. Aí eu desligo essa merda logo e... Fico três semanas sem fazer live. Não, esse tríceps dele não existe não, viu, pessoal? Sério mesmo. Vamos ver, João. Cara, eu acho que eu já te investiguei suficiente pra tirar as minhas conclusões. Então se há dois anos você tava assim, você sempre foi gigante, eu não tô entendendo isso não, viu? Assim, João, realmente um físico fantástico. E eu acho que eu já tenho o meu veredito, cara. Vamos a ele. Ok, João Vitor Silva, a.k.a. João Natural. Você é natural ou não? É um natural ou um fake natty? E o meu veredito? Fake natty! Sim, sim, eu te acho um falso natural. Não acho que seja possível você manter tantos músculos durante um pré-contest. Não acho... Não acho possível você manter tantos músculos num pré-contest. E não é mesmo, caralho. Lógico que não, pô. Que seja possível você ter tanto volume muscular e ser tão jovem. Esse físico é possível de ser conquistado... Ai, caralho. Parece que esse maluco nasceu tomando bomba, na verdade. A sensação que dá é essa. ...de forma natural. Mas levaria anos e anos. Cerca de 10 a 15. Mas calma aí, cara. Não fique chateado comigo. Se você for realmente natural, leve isso como um elogio. Assim como Ronnie Coleman. Quem sabe você não é um em um bilhão. Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Que um em um milhão, um bilhão? Isso não existe, mano. Que mané um? Ronnie Coleman não é natural porra nenhuma. Que um em um bilhão, o quê? Peço desculpa se te ferir, mas esse é o meu veredito. Repetindo. Fake natty! Vamos ao próximo caso. 20 anos, vegetariano, natural. Vegetariano. Ok. Opa, ele já participou de um olímpia natural. Deve ser o amador, porque eu não vejo o que ele é. Um natural pro. Mesmo assim, o segundo lugar é muito interessante. Uou, uou. Look at him. É natural, sim. Ele só é muito seco, só. Cara, braço pequeno, mas ele parece um anatomy chart. Ele parece um quadro de anatomia. Ele é muito seco, genética favorável pra definição, né? Sem dúvidas, até agora é o atleta mais condicionado que eu estou avaliando. A qualidade muscular dele é impressionante. Veja, bíceps, femoral, tríceps, você vê tudo nele. Você vê o ombro. As costas dele são fantásticas. Ele disse que só come lentilha. Pior que lentilha é gostoso, cara. Realmente é impressionante. Acha totalmente natural. Para. Totalmente natural. De frente também está muito seco. Mas, novamente, não acho que ele tenha nem 42 de braço ainda. Caralho, mano. O moleque fica só a caveira, hein? Esse moleque aí, pra secar, ele seca mesmo, hein? Mas o shape não está com o Photoshop. Vamos ver ele agachando. 400 quilos? E forte também, hein? Cara, até agora ele é o mais... Que é na máquina, né? O agachamento na máquina é diferente do que o agachamento livre, né? Mais forte. Agora deixa eu ver. Mas não deixa de ser muita carga, ainda mais pra o natural. Execução. Sai daqui, rapaz. Deixa o garoto tentar. Tire as mãos dele. Uma. Meu Deus, ótima execução. Tá bem. É isso aqui, cara. Não é pra qualquer um, não, viu? Não é pra qualquer um. É raro você ver alguém treinando com essas cargas e ainda natural. O moleque é disciplinado. Pra construir essa força, assim, ele, além de uma genética, ele é disciplinado. Aparentemente, ele tem uma boa altura também. Ele é um cara alto. Vamos ver aqui. Que é isso aqui. Ele está em off-season. Quem leva melhor nesse desafio? Uma seringa versus uma planta, não é mesmo? Esse cara aqui, aparentemente, ele é um fake natty. Né? Mas vamos ver. Olha só, pessoal. O Ícaro, ele é um jovem que se você botar uma camisa social nele e uma gravata, você sequer diz que ele treina. Caralho, eu achava que essa parte da zoeira quem fazia era eu, o Rodrigão, ele fala sério, mano, ele fala o bagulho assim, né? Ele fala numa pancada só assim, ó. Mano, ele é legítima. Não é nem pra brincar do jeito que eu faço. Ele fala no tom natural. Mas quando ele tira a camisa, boom. Foi engraçado, hein, mano? Olha o inglês nesse desgramado. Rapaz, o inglês do Rodrigão é calibrado mesmo, cara. Limpo. Inglês limpo, cara. Muito bom. Ótimo vácuo. Ótimo side triceps. De frente também tá excelente. Realmente, a qualidade muscular do Ícaro é muito boa. Ah, adorei. Transformação. Caramba. Olha lá o peito do moleque, mano. Zeradaço, velho. E era seco já, ó. Secaço mesmo. Também a genética. Olha a genética dele, pessoal. Olha a genética dele de quem nasceu. Parece que acabou de cair de uma montanha. O moleque evoluiu pra caramba, velho. Pra ser seco, apesar da que ele tá parecendo um esqueleto, ele parece um esqueleto forte e seco. Ele tem qualidade muscular já mesmo, na época que não treinava. Tem. Uou! É, aí foi corrigindo os pontos fracos, ó. Melhorou o peitoral, tudo. A qualidade da pele sempre foi. A tendência genética dele de ser seco. Ele é de pedra. Esse garoto é de pedra. Esse moleque vai evoluir muito ainda, hein. Ah, de pedra. Que é evoluindo. Será que tem evolução? De 14 aos 20 anos. Há nove semanas. Quando pensar que não está evoluindo, lembre-se de como era antes. Sem sacanagem, esse cara aqui pode comer sorvete todo dia. É, isso aí é verdade. Esse moleque aí, nossa senhora. Ele vai crescer seco. É aquela genética de pedreiro. É, bem isso. É aquela genética do cara que trabalha o dia todo, come e só cresce. Vamos ao seu veredito, garoto. Ok, Icaro Lerman, vegetariano e natural. O meu veredito? Natural. Parabéns. Você, sem dúvidas, é o melhor natural bodybuilder do Brasil. Estou orgulhoso de você e torço para que você compita cada vez mais nos Estados Unidos. Muitas portas irão se abrir para você. Siga firme. Cuidado com as lesões. Continue se desafiando diariamente. O seu potencial é imenso. Como eu sempre digo, cuidado com as companhias. Muitos irão tentar te drogar. Mas natural, é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. É isso aí. Ei, caramba, meu. O negócio é bravo. É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri